Basta olhar no fundo dos meus olhos Pra ver que já não sou como era antes Tudo que eu preciso é de uma chance De alguns instantes Sinceramente ainda acredito Em um destino forte e implacável Em tudo que nós temos pra viver É muito mais do que sonhamos Será que é difícil entender o que eu ainda insisto em nós? Será que é difícil entender? Vem andar comigo Vem, vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor Vem andar comigo Vem, vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor Vem andar comigo Vem, vem meu amor 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 Tchau